O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota em que o governo brasileiro expressa profunda preocupação com a situação no Afeganistão e as graves violações dos direitos humanos após o grupo Talibã invadir a capital do país. A tomada de Cabu aconteceu após a retirada das tropas americanas e dos países aliados da região. O Ministério das Relações Exteriores diz ainda que o Brasil espera o rápido engajamento das Nações Unidas para assegurar a paz no país. Segundo o Ministério, não há registro de brasileiros residindo ou em trânsito no Afeganistão.